Olá, esse é um vídeo que mostra os bastidores de uma gravação de uma aula de rédita, rédita e manobras, tá bom? Então, aproveitem e sigam lá no nosso canal Mestre dos Derivativos, tá bom? Então é isso aí, bora, né, aqui para a gravação. Olá, muito bem-vindo aqui ao vídeo dos amassados. Por que amassados? Bom, amassados, né, você está com problemas lá com a sua custódia e como é que você vai resolver esse problema aí? Bom, vamos lá, tá? Só tem um jeito de você vencer no mercado, é comprar na baixa e vender na alta. Você vai comprar na baixa e vender na alta, tá? Agora, e se você está levando valor em alguma posição, você vai falar assim, Poxa vida, eu queria tentar congelar essa operação aí, o que eu posso fazer? Mas fica bem claro, congelar a operação é uma coisa, congelar a operação. A outra é você ganhar e conseguir sair ileso de uma ronca, por exemplo, tá certo? Então vamos lá, né, quanto que você compraria uma, você compraria a Petro, por exemplo? Ah, compraria a Petro se ele viesse abaixo dos 26, por exemplo. Então, é mais ou menos essa ideia, né, você tem que, você pode até congelar a sua operação, tá? Para você não perder mais e dentro de um certo ronca, você não tem nenhuma perda, mas se estourar um ronca, você também vai começar a perder. Então, não só que você está levando lá um chupo danado, levando um chupo danado em umas operações e você vai te congelar ela. Você tem dois jeitos de congelar ela, tá bom? Uma delas é você vender um estrango, vender um estrango, em que você tem o quê? Uma rolagem positiva no estrango, tá? Então, por exemplo, né, como que você viu isso? Então, você tem aqui, né, aqui, eu vou colocar aqui, né, congelando, né, congelando, né, as perdas. Mas veja, é só um congelamento. Depois você vai ter que ter um trade que consiga vencer o mercado como você poder ir tirando isso daí do... né, começando a resolver isso daí, certo? Então vamos pegar aqui, ó, o que aconteceu? Se você for tentar congelar as perdas, tá, você tem duas formas de se congelar. É um estrango, tá certo? Um estrango, então, um estrango, aqui, no caso da bóvula 11, por exemplo, da bóvula 11, tá? Então qual que é a possibilidade? A bóvula 11 está aqui, sempre 18 reais, por exemplo. Bom, qual que é um valor que a gente tem, não vou dizer que tem certeza, mas que tem uma boa possibilidade de nunca, de dar problema em termos de alta. Bom, você acha que o 140 não passa. Então você pode fazer o seguinte, vende uma aqui com uma da 115 e vende uma da M 140. Vende uma call, né, vende uma call e vende uma put, a que você recebe em torno de 26 e pouquinho, 25 e 50. E se ficar entre 115 e 140, você vai pagar 25 mais saída. Só tem um problema aqui. Se o mercado cair, você vai sofrer. Aqui é como se você tivesse vendido em uma put, o 115. Então se o mercado cair muito forte, você também vai sofrer. Ou você pode, por exemplo, vender aqui uma da A 110 e vender uma da M 130. Também resolve, tá? Porque dificilmente vai conseguir chegar lá ao 130 dentro de um mês, dois meses. Tá certo? Então, acho que essa é uma situação que você tem que estar congelando usando o Strangle. Agora, você também pode usar um Strangle coberto. Você pode usar um Strangle coberto. Então, no caso de papéis, por exemplo, PEP, por exemplo, você vai ter que usar um Strangle coberto. Sabe por quê? Porque no caso da PEP, no caso da PEP, ela pode, tá, com esse negócio de dividendos, pode rasgar muito forte e fica meio empoderado o ponto onde você vai ter, né? Ou qual que é o ponto, qual que é o ponto que te deixa confortável na PEP, tá certo? Realmente, era muito difícil. Recentemente, eu fui até 36 ou tanto, 22. Então, você vai ter que fazer o sim. Você vai ter que estipular um valor que você acha razoável em assumir a PEP, ou que não te dê, vamos dizer, não faça mal você assumindo esse valor que você está confortável. Então, vamos supor que você fala assim, ó, a Petrobras está 31, tá? Mas no 26, por exemplo, no 26, eu aceito comprar ele. Então, aí, você vai fazer o seguinte. Você vai usar um Strangle coberto aqui, ó. Vai vender aqui uma da A26, tá certo? Comprar, né, uma da, pode ser aqui da A33, por exemplo, 32, 33, e vender uma da M33, tá? Você pode fazer, tipo, essa operação aqui. Essa operação aqui, sai, né, entra no seu caixa, tá? De 26 até o 33, tá? 7 reais. Vai entrar, tipo assim, 7,10, 7,20 aqui no seu caixa, tá? E se ele ficar aqui no mês, vai pagar 7 reais para sair. É uma operação que vai resolver o problema? Ela não vai resolver o problema. Você ainda vai ter que buscar um Trade que você possa vencer o mercado. Em geral, tá? Em geral, os Trades que vencem o mercado são aqueles que dentro de uma faixa de oscilação, você tem um ganho significativo. Então, por exemplo, vamos supor que você montou essa posição e o mercado veio aqui até os 27. Por exemplo, veio até os 27. Cara, esse aqui ficou barato, não é? Esse ficou barato. Então, qual que seria uma das soluções aí? É, rolar a N33, rolar para a N33, mesmo que pare alguma coisa, reduzir a exposição desse daqui. Reduzir. Então, vamos supor que você fez com 20 quilos aqui. 20 quilos, tá certo? Então, você pega, continua rolando 20 quilos. E esse daqui se reduziu para 12, por exemplo. Reduziu para 12 porque ficou perto lá do 26. Agora, nesse momento que é muito importante você tomar a decisão correta. Se você acredita que vai subir, você vai fazer o seguinte. Você não vai entender muita falta. Você rola, fica com 12. Tá certo? Então, vamos lá. Você ficou assim, ó. Ficou menos B26, né? Menos 12 da B26. Menos 20, né? Menos 12 da B26, menos 20 da N33. Não se importa muito. Compra aqui 12 da B33, para você não se quebrar sobre a casa e subir. E aproveitar essa diferença de 8 quilos e fazer alguma coisa do tipo assim. Fazer coisa para um bloqueio índice. Por exemplo, fazer uma bloqueio índice, comprar aqui, são 8 quilos que estão sobrando. Não é isso? 8 quilos. Então, vamos lá. Se eu compro aqui, por exemplo, vou comprar aqui 8 quilos da A da B25, vender 16 quilos da B27, pode deixar que isso daqui você acaba recebendo. E compra 8 quilos da B33. Certo? Da B33. Então, agora você jogou, né? Separou isso daqui em duas operações. Um estrangulo coberto, menos 12 da B26, menos 12 da N33, mais 12 da B33. Então, você tem essa operação aqui. E você tem uma outra operação que é 8 da B25, menos 16 da B27, mais 8 da B33, menos 8 da N33. Você tem essa outra operação aqui. Essa daqui, sem muita surpresa. Vai continuar saindo lá na faixa dos 7 reais, na hora do seu processo. Só que essa é diferente. Essa bloqueio índice aqui, olha o que acontece. Se eu estou comprando a B25 e vendido em duas da B27, a minha assunção é na B29. Quer dizer, é no B29 preenchendo a borboleta. Então, tudo ocorre como se eu entregasse no B29. Aqui, o meu delta estrutural é de menos 7. Só que aqui, o meu delta estrutural já não é de menos 7. Se eu entregar no B29, é como se fosse menos 4, o meu delta estrutural. E assim, com esse tipo de operação, você vai reduzindo aí o grano lá na sua carteira. Tá certo? Como eu falo, é muito importante que você tenha o quê? Tenha conhecimento para você fazer esses manejos, porque não são coisas fáceis. A gente acha que é fácil fazer esses manejos? Ah, eu sei. É muito fácil. Não é fácil não. Você vai ter que falar para entender todos esses manejos aí. Então, o ideal é você fazer o Broken Wings. Bom, na Petrobras o Broken Wings funciona bem, na Vale mais ou menos, gente. Na Vale mais ou menos. Na Boa 11, na Boa 11 funciona melhor as Fais Escalenas, um PUT, com o qual não funciona muito bem, porque a distorção de volatilidade não é tão grande assim que convence você ter aí um... tomar esse tipo de risco, tá? Mas aqui fica uma ideia de como você pode ir consertando a sua posição. Agora, uma coisa que é importante, não montar a posição nova. Se você está em apuros, vai tentando arrumar suas posições antigas, tá? Exceto, acho que só tem uma posição nova, que é algumas posições que você está estudando, né? Ah, vou estudando um rédea simétrico da Ambev, um rédea simétrico de Itaú. Se você estiver estudando, tudo bem. Mas não fique montando muita posição nova, né? Enquanto você não conserta as antigas. Valeu, gente? É isso aí. Então, é isso aí, gente. Isso daí é um exemplo de uma aula que a gente está sendo gravado, né? Eu vou pedir o seguinte, que você siga lá o canal Mestre dos Derivativos. É só procurar aqui, siga o canal Mestre dos Derivativos, que nós temos esses vídeos lá, muitos desses vídeos disponíveis. Tchau, tchau.